Eu nunca consegui saber diferenciar Não querer com não mais sentir Não merecer com não mais amar E hoje eu estou aqui Sem teu lugar pra ficar Escrevendo canções pra que Você possa escutar Com outro alguém do seu lado Alguém que te faça sorrir Alguém que vai te abraçar Quando a escuridão cai Te impedindo de me enxergar E eu que hoje estou aqui E pra sempre vou ficar Segundos antes de dormir De mim você vai lembrar Tente me ouvir Tente me ver Um outro alguém Eu vou morrer Eu juro que eu vou ser Alguém que te faça sorrir Alguém que vai te abraçar Alguém que vai te abraçar Quando a escuridão cai Alguém que vai te abraçar Quando a escuridão cai Quando a escuridão cai Quando você precisar Alguém que vai te abraçar Alguém que vai te abraçar Alguém que vai te abraçar Alguém que vai te abraçar